Lembra para a bola, Pinho? Esse jogador puxou no ar, Arnaldo! Sensacional, Pinho! Não vai ser Arnaldo ganhar marretos uma vez é difícil. Imagina esse calvoi aí que ganhou cinco vezes, Arthur Nogueira. Olha no painel de LED, vou mostrar o porquê que ele ganhou marretos cinco vezes. Olha as pernas dele, as esporas, ó. Ele sempre puxa.